Eu vivo amanhã no churro na caixa de mesa Sentada na beira do rio Olhando, olhando, olhando Olhando, olhando pra tentar o seu lugar Olhando, eu vivo, olhando Olhando, olhando, olhando pra tentar o seu lugar Eu vivo amanhã no churro na caixa de mesa Olhando, olhando, olhando pra tentar o seu lugar Olhando, olhando, olhando Olhando, olhando, olhando Olhando, olhando, olhando O seu lugar Olhando, olhando, olhando Olhando, olhando, olhando Olhando, olhando Não sei, não por nada